Cachorro Hehehe Eu juntei meus cupons com a minha mesada e quero esmaga-texugos-nove a vingança de epa opa-upa Cachorros não podem entrar na loja Que cachorro? Eu não sou cachorro. Isso é uma alucinação da sua cabeça. Pronto, já peguei o estacionamento. Espera, tá, papai? Eu tenho que jogar! Quarto do Johnny. Não perturbe. Tô falando com você. Hora de jogar! Esmaga Texugos 9! Odeio esse jogo. O quê? Você acabou de comprar. Só jogou por 3 segundos. Pode explicar melhor? Tuque, agora eu sou mais velho e o meu gosto mudou. Por exemplo, eu gosto de queijo sofisticado. É, eu não sabia disso. Eu não esqueço mais de fechar o zíper, eu lavo as minhas mãos sem meus pais precisarem ameaçar e eu preciso de um jogo que reflita os meus gostos mais maduros. Por exemplo? Posso ter visto um quando a gente passou voando loja dentro. Dentro, dentro, dentro. Olha só! Legal! Batalha Tóxica 4, 4, 4, 4, 4! Batalha Tóxica 4 é o jogo mais vendido no mundo. É muito irado, causa 5 síndromes diferentes e o probleminha, você não tem dinheiro. Eu troco por 8 jogos velhos mais o Esmaga mais o último cupom que eu guardei pra uma emergência e isso é uma emergência. Vamos ler, sacão! Eu quero trocar esses jogos chatos e esse cupom aqui por... Batalha Tóxica 4! Não tá vendo o cachorro? Cara, olha só! Não tem cachorro nenhum aqui! Me dá o jogo! Não! Batalha Tóxica 4 tem classificação M. Mães não deixam filhos menores de 18 anos jogar. Naaaaaaaaaaaaaaaão! Ah, peraí, quebra essa, cara! Você me conhece há muito tempo, eu gasto quase a minha mesada aqui! Então, olha só! Por que que você não vende o jogo pra mim e eu não falo nada pra ninguém? Você não fala nada pra ninguém e tá limpo. Ou você não compra nada e eu não te vendo nada. Desmaiar não vai funcionar, Johnny. Você é frio. Mas que pena. O jogo é o máximo. Tem mil armas diferentes e 25 mapas violentos e uma história que envolve luta com zumbis alienígenas que você tem que matar usando só o seu fiel Mega Sabre. É sério que você não tá vendo um cachorro? Precisamos daquele jogo. Mas só pais podem comprar jogos para menores de 18 anos. E é isso que eu vou fazer, já que a minha mãe está muito ocupada pra perceber que o filhinho dela está comprando um jogo M. Chega, vambora. Me poupa, Johnny. Eu tô muito ocupada hoje. Estou sabendo das aquisições, mas eu quero ver o orçamento. Valeu pela carona, mãe. Rápido, querida. A mamãe tá sem tempo. Pronto. Você tá com o jogo e com a sua mãe. E agora? Eu vou pegar uns jogos I de infantil e aí bota a Batalha Tóxica 4 no meio. Ah, um sanduíche de jogos? Que genial. Sua mãe não vai nem perceber. Custo extra vai acabar com a tua poupança. Mas vai valer a pena. Epa! Minha poupança? Esse cachorro falou? É uma alucinação. Alucinação. Tá, passar pra fase 3. Ai, mãe, pode comprar esses aqui pra mim enquanto eu vou dar uma olhadinha nas promoções? Tô numa ligação internacional, filho. Compre esse aqui. Não tô falando com você. É o jogo do meu filho. Tá dando certo. Ela tá tão distraída com o trabalho que... Sinto o cheiro de jogo ruim. Johnny! Ai, por pouco. Aquele jogo era a M de maior causador de pesadelos e comportamento antissocial. Olha, a última parte eu não entendi. Mas se eu quero morrer de medo, mãe, e eu só vou ter pesadelos, se eu não cobrar aquele jogo! Você já tá velho pra algumas coisas, Johnny Teste, mas não pra jogos de classificação M. Talvez sua mãe esteja certa. Talvez não esteja pronto pra aquele jogo. Será que você se esqueceu das mil armas e da luta contra zumbis sedentos de sangue? Pensa, cachorro! Estou pesado! Agora se lembra, tem que conectar com o lado macho dele sendo... bem másculo mesmo. Pode deixar. Ah, mulheres. Ah, nem me fale. Que bom que temos um ao outro, né, pai? A gente se entende bem, de homem pra homem. Tá, fale mais. Admita, estamos em desvantagem aqui em casa. Olha só. Uma, duas, três, contra dois. Ignora! Temos que nos unir. Nós somos homens. Homens másculos. Mulheres não podem mandar a gente. Vou deixar a tampa da privada levantada. Isso! E se a mamãe disser que eu não posso ter um jogo de classificação M, pai, você vai comprar pra mim. Pode esquecer. Laboratório? Pro laboratório! Rápido, irmãzinhas, cadê ele? Ahn? Olha sua rebolada gatinha! Olá! Eu sou o Pai Robô. Eu achei. E aí, Pai Robô! O que pensa que vai fazer? Preciso do Batalha Tóxica 4 e quero que o papai compre pra mim. Jogos violentos causam pesadelos, Johnny. E não testamos o pai robô ainda. Então será um prazer testá-lo pra você e fazer uma análise profunda dos prós e contras. Queremos saber se ele se saiu muito bem ou muito mal em detalhes. Olá, eu quero comprar esse jogo para o meu... Péssimo comportamento. Mas o extintor de incêndio funciona perfeitamente. Preciso de um bigode. E aí, amigo, eu quero comprar esse jogo. Para com isso, Johnny. Johnny? Quem é Johnny? Eu sou o... Cássio. Olha, eu devo dizer que eu estou surpreso com a falta de criatividade dessa tentativa. Ele me insultou! Ai! Para trás, Monami! Deixa o cachorro mostrar como é que se faz. Oi! Eu quero comprar esse jogo. Eu esqueci que já tinha falado com ele. Bom, agora é oficial. Nós nunca vamos conseguir comprar esse jogo. Ia ser tão legal e não violento. Calma, garotinho de cabelos de fogo. Por que está chorando? É que eu juntei todo o meu dinheiro para comprar um jogo violento, que é de classificação M. Meus pais não deixam eu comprar, porque dizem que eu vou ter pesadelo, que eu sou criança, que meu nome é Johnny, blá, 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 blá. Basicamente, a história é essa, senhora. Ora, eu compro um jogo para você. Comprar mesmo? Olha, que velhinha mais fofa que entende a juventude de hoje em dia. Mas eu cobro 40 dólares pelo serviço. Ah, é só uma velha qualquer que está querendo me explorar. É um jogo ou não, garoto? Não! É todo o dinheiro que eu tenho e eu guardo para uma emergência. Olha só, é uma emergência. Esse cachorro falou. Ele é uma alucinação. Agora compra para a gente, vai! Foi um prazer fazer negócio com você, Johnny. Conseguimos! Este jogo tem classificação M para garantir que você tem idade para jogar e não surtar. Uh, estamos mortos de medo. Vamos jogar! Natalha Tóxica 4! Dá mais medo que aquele filme que eu vi na aula de ciências. Meus olhos estão... Quebrados! Mas tudo bem. Somos homens o suficiente para aguentar. E nós não vamos ter pesadelos. Sangue! Zumbi! Para todo lado! Mamãe e papai tinham razão. Eu tenho que ser mais maduro para jogar esses jogos. É. Socorro! 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 Muito obrigado, gentil senhor. Eu me lembrarei do seu heroísmo para sempre. E eu já sei de que maneira. E é isso que torna a Porc Belly tão grande. Nossa cidade foi batizada por causa da tatuagem de um coroa. Ah! Isso foi péssimo, Johnny. Você não pode inventar a história. Tem que saber o que os peregrinos usavam para caçar. Quem impediu a rebelião dos palhaços em 1967 e como Porc Belly realmente recebeu o seu nome. Peraí, você tá dizendo que não foi por causa de uma tatuagem na barriga? Você leu o seu livro de história? Eu li a capa. Duas vezes. Ah! Tem uma noite para ler esse livro inteiro e descobrir o que realmente torna Porc Belly grande. Ou... Então... Ou então o quê? Ou então eu vou te despassar. Irado, eu tô precisando de umas férias. Pro ranço de leitura integral! Ah! Me dá esse livro! É, tô sentindo o cheiro de... Pés... É... Vedor... É, são os meus pés. E... Fracasso. Johnny, você não começou o dever de casa. Começou? Esse negócio de ler é tão chato. Eu vou fazer isso depois desse jogo. E desse sanduichão. E depois desse concurso de encarar. Esse cara é sinistro. E dessa boa noite de sono. Você não tá esquecendo de uma coisa? O dever de casa! Por que você não me disse nada, Duke? Eu não vou conseguir fazer esse relatório. A menos... Que as suas irmãs estejam trabalhando na invenção certa, no momento certo. Bingo! Pro laboratório! Contemple o Leiturinha Fácil. Escaneia textos com reconhecimento avançado de caracteres e aí aplica algoritmos patenteados. Olha, isso não tá fazendo o menor sentido aqui pro Johnny. Você escaneia o livro ali e pode assisti-lo aqui. Veja o Capitão Arrabi perseguir a Mop Dick. Veja as experiências do Thomas Edison em primeira mão. Eu vou explorar esse livro chato de história sem nem precisar abrir. Desculpa, Johnny, mas o Leiturinha Fácil não tá pronto. Ele ainda tem os defeitinhos. É, parece que você vai ter que ler mesmo as palavras de verdade. O quê? Nunca! Hã? 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 Uau! Mais defeitos do que nós pensávamos. Hã? E mais uma vez fomos acidentalmente jogados em um mundo cheio de perigos. Relaxa, cão. Olha, estamos num livro de história. E esse um grandão quer dizer capítulo um. Ah, isso vai ser ótimo. Não sei não, Johnny. Suas irmãs disseram que essa invenção não estava pronta. E nós temos um histórico ruim em tomar decisões. É melhor voltar. A gente vai assistir e não ler um lixo histórico. Bom, eu sempre quis estar em um livro de história, mas não dentro de um livro de história. Ih, olha só, estamos vestidos para o nosso próprio funeral. Não, estamos nos tempos dos peregrinos. O professor falou alguma coisa sobre a forma como eles caçavam, então... Hã? É, por essa eu não esperava. Isso por causa da minha camuflagem, irmãozinho. Legal! E aí, peregrino? Meu nome é Johnny. E eu sou o Barão Von Bronzeado. E eu estou bem aqui. Só estou pendurado sem poder me mexer. E lá embaixo o negócio está coçando a mesa. O que é isso? Aquele animal acabou de falar? Ah, ele não é um animal, não. Ele tem uma doença rara de pelos. Foi mal por ter atirado em vossa direção. Mas essa camuflagem permite a minha e o meu povo caçar bem, comer bem e conquistar essa terra. Ah, cara, eu vou poder usar isso. Camuflagem, peregrino, porquem bem. Mas não parece ajudar a me esconder daquelas damas que eu nunca vi antes. Ah, bom bronzeado. Auxílio visual. Agora que eu vou tirar um 10. Vamos em frente. Localizei. Estão no capítulo 2. Estão indo bem rápido e surpreendentemente ainda não morreram. Temos que achar uma saída para o Johnny antes do perigo inevitável começar. Você já notou que somos melhores em colocar o Johnny em perigo do que tirá-lo? Podia ser nossa próxima invenção. O tirador de perigo. Essa sou improvável. Até pra gente. Tá legal. Nós já passamos por seis portões. E será que eu sou o único que acha que isso significa perigo? Ei, 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 ei. Você tem que me esconder. Eles estão vindo. Deixa eu adivinhar. Você é o maior chorão do oeste. Me chamam de garoto covarde. E você precisa, por favor, afastar aquelas vacas perigosas de mim. Ah, entendi. Ele tem medo de vacas. Isso seria vaco... É vacofobia, né? Isso é muita cultura. Eu te salvo se você parar de me apertar. Ai. Molo. Andando por aqui. Sigam em frente. Eu sou cão pastor, sabiam? Ei, ei. Sei desviar. Circulando, circulando. Ai, ai. Ai, covarde. Você tinha que arrumar outro emprego. Eu concordo, parceiro. Mas só o que temos por aqui são vacas assustadoras ou porcos lindinhos e fofos. Ai, ai, que delícia. É isso. De agora em diante, o covarde vai criar porcos em vez de vacas. Puxa vida, mas é claro. E de agora em diante, vocês podem me chamar... O garoto porquinho? Não, porco belly. Uau, eu não imaginava que o nome da cidade fosse de algo tão nojento. Não é tão nojento não, meu filho. Isso é problema intestinal. Esse negócio de laçar é muito irado. Peguei um. Ah, tá. Uau. Ah, tá. Ah, tá. Quem diria que houve uma revolução dos palhaços em 1977? Quem diria que a história de porco belly ia ser tão irada? Queria que ela não acabasse nunca. Que estranho. A aventura do livro de história do Johnny não parece ser perigosa. Ela parece divertida. E educativa. Eu falei muito cedo, não foi? Ah, não. O fim do livro tá chegando. Se não arrumarmos um jeito de tirá-los, o fim do livro vai ser... O fim do Johnny e do Duque. Hum, eu tive uma ideia. É, que droga é essa? É uma nota de rodapé das minhas irmãs. Tá, já entendi. Pé girando com o recado, nota de rodapé. É muita cultura, né? Ela diz, o que quer que façam não vão pro fim do livro. Por quê? O que tem no fim do livro? Como é que eu vou saber? Eu nunca cheguei no fim de livro nenhum. E se o fim for o fim e nós morrermos? Relaxa, cão. A gente não vai até o fim. A gente pode só voltar um capítulo empurrando esse... Ah! 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 Eu te disse que esses portais eram maus. Pronto. Desagreguei a sintaxe da função autoleitora. Agora a progressão do livro vai desacelerar até o Johnny... Talvez você tenha feito exatamente o oposto. Ah, por que que tá todo mundo passando pela gente tão rápido? Oh-oh. Se formos para trás, talvez possamos parar. Essa bicicletinha foi uma má escolha. O fim tá chegando. Dançamos. Tá vendo só? É exatamente por isso que eu não leio do... Ah! Acabou, Johnny. Adeus! Ainda não acabou, não. Estamos vivos! Uhul! Mas estamos balançando em um abismo negro sem lugar para ir. Agora somos história. Peraí. É isso. Não é o fim se a gente escrever a nossa própria história. Esse aqui vai ser o nosso capítulo. Eu acho que gostei desse capítulo, Johnny. Tem menos morte, escuridão e pendura. E muito mais pife, cãozinho amigo. O cãozinho aqui adora a história do Johnny. O Johnny voltou. Mas como? Ele é um gênio. Tá criando outro capítulo da sua própria história. E se ele criou sua própria história, talvez possamos criar o seu resgate. E eu já sei o que temos que fazer. Ai, pai! Suba a bordo do Expresso Cai Fora. Beijo, Susan e Mary. O Expresso Cai Fora. Beleza, a gente vai cair fora daqui. Então, não é só uma coisa que torna a Pork Belly grande. São todas as coisas. Peregrinos bronzeados, porcos fofinhos, rebeliões de palhaços e até fugas improváveis. Muito bom, Johnny. Até a última parte. Nada dessa loucura de foguete acontecer. O Expresso Sideral. Tá errado, professor. Aqui é Pork Belly, onde a gente escreve a nossa própria história. Belar Tirrinho. Não sei não, Johnny. Essa lista parece meio perigosa e... Arriscada. Rampa do Tubarão. Uh! E vamos que vamos! Ah! Monte do Caos. É! E pra dar um toque de suspense, eu vou equilibrar isso aqui. As travessas antigas de bolo de carne do seu pai? Você ficou maluco? Se quebrar, ele vai arrancar o teu couro. É daí que vem o toque de suspense! Sim! Tcharam! Salto do Penhasco. Pula-pula na corda-bamba sobre o desfiladeiro da Anaconda? Rolou. Andar pela fábrica de ratoeiras vendado? Rolou. Desculpa. Ai! E como é que vamos na lista de coisas a fazer antes dos 25 anos, quando já vai ser velho demais? Só falta umazinha. Descer a pista do quebra-osso de Rolimã. A pista do quebra-osso? Você não sabe que isso é a maior loucura. É a pista mais inclinada, perigosa e do mal que existe no mundo. Ela começa no pico mais alto da cordilheira Porkberry. Curvas fechadíssimas, precipícios pra morte certa, poços de lava, vidro quebrado e não tem calçada. Eu sei. A pista do quebra-osso é tão radical que ninguém nunca tentou. E é assim que vai continuar, mocinho. Aquela pista é perigosa demais. Eu não admito que meu filho arrisque a vida numa montanha horrorosa. Eu vou usar a joelheira, mãe. Não, é arriscado demais. Você tem que respeitar seu corpo e os ossos que tem nele. Sabe que o plano de saúde é muito caro. Se você quebrar algum osso, ele fica mais caro ainda. Mas principalmente por essa história de respeitar o seu corpo. Mas é o sonho da minha vida desde que eu acordei hoje de manhã. Não! E ponto final! É, então é o ponto final. Algo me diz que não vai ser o ponto final. Só se ponto final for eu ir, porque é ponto final que eu vou. E isso é fim de paz. Seis da matina. Hora de levantar. Operação pista quebra-osso rolou. Mas seus pais disseram que não devia rolar. Desengana, cão. Eu vou ter descido a pista antes deles tirarem as vendas dos olhos. Eles não vão nem saber. Sabia que há outros lugares mais simpáticos para descer de rolimã? Tipo a estrada do pedágio de penas, a rua do joga-almufadas. Puxa, a gente está muito alto. Boa sorte, Johnny! Eu acho que esses urubus são um mau sinal. Babadores irados. Vai rolar o rolimã! Eu já posso até arriscar da minha lista. É, não chega a ser nenhuma surpresa. O que foi que a gente disse? Ai, já estou até vendo o preço do plano de saúde subindo. Deu sorte de ser só o pé. Como eu te disse ontem, você só tem um corpo nessa vida e tem que respeitá-lo. E quem sabe aprende a respeitar a gente enquanto fica de castigo? O quê? Não, não pode. Escuta, filhinho, não só pode como deve. Agora descanse. E vê se descansa sem quebrar ossos para não aumentar o preço do plano de saúde. É tudo culpa sua. Se não tivesse quebrado, eu teria terminado a descida. Você pagou o maior mico com as outras partes do corpo. Você está gritando com o próprio pé, meu filho? Será que não bateu com a cabeça também? Ele merece. Graças ao esquerdinho, agora eu não sei quando é que eu vou poder riscar a quebra-osso da minha lista. Olha, caso não tenha notado, você já quebrou os ossos. Pouco importa. Eu espero que você use esse tempinho para pensar muito bem no que você fez. Meu pé virou um pouco. Eu disse que ele ia notar. A gente pegou emprestado o seu pé quebrado para testar a nova invenção. A câmara de regeneração celular para cura rápida. Projetada para acelerar a cura, estimulando o crescimento das células. Seu pé vai regenerar seis mil vezes mais rápido que o normal. E vai ficar com cheirinho de banho. Por mais milagroso que pareça, vocês estão malucas? Eu não acredito que pegaram meu pé sem pedir para mim. O Johnny quer o pé de volta agora. Vai receber de volta. E até parece que a gente não deixou um substituto funcionando perfeitamente. Aliás, o pé robótico é melhor que o original de vários modos. Observe. Pé, pula. Pé, dança-salsa. Ele tem até jogos. Pé, modo videogame. Acho que eu nem vou sentir falta do pé antigo. Nunca mais. Curando. Aviso. Regeneração excessiva de células. Que barulho é esse? Não parece nada bom. O pé deu defeito. Nós não previmos isso. Aí, o esquerdinho fugiu. Ai. A exposição intensa aos hormônios deve ter criado vontade própria nele. Melhor pegar para fazer uns exames. Volta aqui, pé do Johnny. Cadê você, pézinho? Eu vou pegar. Pegue, pegue, pegue. Ah, isso não vai prestar. Ah, é só o pé. Em que encrencas ele pode se meter? Só tem um detalhezinho. É o pé do Johnny. O rastro de destruição do pé acaba aqui. Eu admito. É a massagem mais esquisita que eu já fiz na minha vida. Pegamos. Novo pé robô, pegue meu velho pé fora de controle. Qual uma ideia, Johnny? Tô achando que ele não gostou. Parece que a energia da raiva dele se misturou com os hormônios de crescimento e fez ele crescer. Ai, eu vou cair fora. E eu vou dar o fórum aqui também. Ah! É isso que eu chamo de pé de chumbo. Sapatos. É, acho que não tinha sapato do tamanho certo. Não acredito que tá rolando tudo isso porque desobedeceu o papai e a mamãe. Ah, mas foram vocês que roubaram meu pé e a gente tem que pegar ele antes que ele se machuque. Se machucar? É bom ver que acertou nas prioridades. A gente tem que pegar ele antes que destrua a corquipéia. Como? O que vão fazer? Uma meia gigante? É. Não é que elas fizeram uma meia gigante mesmo? Não é uma meia qualquer. Quando o pé entrar, vai ativar os pontos quentes termoelétricos que colocamos. Pra interferir nos nanorreceptores do pé e prender ele. Não vai dar certo. A meia tá limpa demais. Eu não troco de meia por semanas, às vezes. Tem uma ideia melhor? Não. É com essa que a gente vai. Aí vem eles. Code! Vai dar certo. Não deu certo. Limpa demais. Eu avisei. Mas eu tive outra ideia. Tá aí. Essa é uma boa ideia. É a nossa super meia? Recheada em forma de bumbum? Exato. Porque é impossível o pezinho do Johnny não querer chutar um bumbum. E com a ajuda da super hipergruda Tachicacola, o esquerdinho vai ficar grudadinho. Aí, esquerdinho! Você fede! Me chuta. Ele já viu! Tomara que dê certo, hein, minha gente? Sensores de calor atuando. Alterando a estrutura molecular do pé. Deu certo? Beleza. E agora, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que sair daqui antes de levar a culpa por destruir a cidade de novo. Então, a gente vai enxertar o pé superativo ou irmãozinho. Usando laser cirúrgico de ponta sem a menor dor. Mas é tecnologia de ponta. E pedir desculpas à uma esquerdinha e respeitar seu corpo, limitando o número de manobras de quebrar os ossos. Entendi. Eu te amo, esquerdinho, e eu prometo nunca mais gritar com você. Você é um pezinho muito bom, é um pé muito bom e eu te amo. Já chega, para com isso. Agora que a gente voltou a ser um só, tá na hora de voltar ao castigo que você desobedeceu. Que gritaria foi essa? Nada. Eu só estou aqui com um cão respeitando meus pais que eu amo e nunca desobedeceria ao castigo. Ai, que bom. Nesse caso, você tem permissão de ver televisão no castigo. É gigante desgovernado, destrói a cidade. As autoridades estão atrás de três crianças, um cachorro e um bumbum gigante que são ligados ao caos. Johnny! Meninas! Fábrica de brinquedos Lunático. Eu voltei! Senhor Lunático, o senhor saiu da prisão. Eu não sou o Lunático. Eu sou o irmão gêmeo. Sou o Cossegas. Eu fiquei mais de cinco segundos. Pronto, agora é a sua vez. Um, dois... Para, 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 menino. Eu desisto, eu desisto. Tá fraquinho, hein? Você não aguentou nem dois segundos. Eu ganhei a guerra de cócegas. Você é meu escravo agora e tem que fazer tudo o que eu disser ou quiser. Eu vou querer sanduíche de mortadela com torcinho, presunto, torcinho e mais torcinho. Até parece. Tá legal, cansei. Irmão do Lunático? Eu nem sabia que o maluco tinha irmão. Isso mesmo. E o irmão do maluco tem uma audição impecável. E mandou instalar novas cadeiras. Agora, um novo bajulador para ficar no lugar dela. Bom dia, cócegas. Adorei a reforma que você fez. Senhor cócegas, a gente não sabia que o senhor Lunático tinha um irmão. É tão a cara dele não falar de mim. Eu não aguento. Ele sempre foi o queridinho da família. Mas não vai ser mais. Eu vou mostrar a todos eles quem é o melhor, fazendo o que ele nunca conseguiu. Me livrar de todas as crianças de Pork Belly. Começando pelo arisco Johnny Test. Ele sempre frustrou o meu irmão. Eu quero saber como ele consegue. As armas secretas do Johnny Test são as irmãs geniais dele, senhor. Quer dizer que o melhor jeito de destruir o Johnny é removendo as irmãs dele da equação. Seria a nossa sugestão, senhor. Então, que seja assim. Eu, o cócegas, o vilão mais malvado de todos, vou acabar com o Johnny Test. Olá, moças. Estamos fazendo um teste de sabor. E vocês são o tipo de provadoras que estamos procurando. Então, experimentem. Delicioso. Tem certeza de que não sentiram um gostinho estranho? Um gostinho. É claro que tinha um gostinho. Eu sou o cócegas. Lunático, você pintou o seu cabelo de ruivo. Eu não sou o lunático. Eu sou o irmão gêmeo dele, o cócegas. É, e eu vou ter sucesso onde ele fracação ao me livrar do chato do irmão de vocês. O meu pó de cócegas vai deixar vocês inúteis por no mínimo uma hora. Agora que eu tirei as irmãs da jogada, eu vou pegar você, Johnny. Agora manda isso pro Johnny pra gente saber a exata localização dele. Mas, primeiro, vocês vão nos levar ao laboratório. E depois disso, a gente faz uma visitinha pro Johnny. Geladeiro 8.000 transformou nosso sonho em realidade. Vai ser tão legal. Deslizar na neve com o tempo quente. Manda ver, gão. Recebi uma mensagem. Eu estou indo pegar você agora, Johnny Tast. É o lunático. E ele pegou a Susan e a Mary. Eu não sou o lunático. Eu sou o cócegas. O lunático é o meu irmão do mal. Eu não fazia ideia de que aquele maluco tinha um irmão. É, ele tem um irmão que sabe fazer isso. Eu vou fazer cócegas entre você até o seu fim. Vai ser a maior beleza. Já usamos raios de gelo demais nessa temporada. Mas eles sempre dão conta do recado. Eu me amarro em raios de gelo. Duke, ele é do mal. Agora, salvar minhas irmãs e derrotar o irmão maluco do lunático de uma vez por todas. Pro laboratório! Ah, ele levou tudo. O aumentador, o encolhedor, o espessor, todas as armas de raio, até o frigobar com a última lata de presuntado. Ele é mal. E agora? Eu sei lá. É geralmente agora que a Susan e a Mary nos dão alguma arma maneira ou um poder. Estamos fritos. Como é que vamos superar tanta maldade junta? Hum... Indo direto à fonte. Tá na hora de bancar o malvado do... Oh, de veras! Eu nunca o vi na vida! Mas qual é o plano? Porque o cão aqui ficou meio confuso. Não, nós temos espiões, Ziz Rá. Ora, ora, ora. Se não é, Johnny Test. Ziz Rá, você realmente era com o cara mais malvado que eu precisava falar. É sério? Eu tô querendo aprender como ser mal. E você é o vilão mais malvado que eu já encarei. Foi por isso que eu resolvi vir aqui primeiro. É, eu sou o bem do mal. Fale mais. Eu tenho que derrotar um cara cosquento do mal e eu preciso de umas dicas de maldade. É bem simples. O elemento surpresa. Tipo quando a gente apareceu aqui e ficou surpreso de ver você usando cueca. Não! Não é nada disso! É isso, surpresa! Eu vim aqui pra dominar o mundo! Prefeito! Ah, eu não tô... Você viu a cara de surpresa que ele fez antes de pular a janela? Surpresa no inimigo! Saquei! Por quê ainda não acharam o Johnny Test? Tá na cara que ele foi pro submundo, senhor. Pois então, desenterrem ele! Achem ele! Meu, sério, tem que achar ele. Então, você quer aprender sobre o maluco? Quero! A gente tá se armando pra um encontro com o vilão cosquento. E queremos sua ajuda! E como você é o vilão mais malvado de todos, eu vim aqui primeiro. Sério, eu estou lisonjeado. Vejamos. Uma voz grossa e ameaçadora e sempre um toque a mais, torrado? Hum, tipo essa aqui? Devolve as minhas irmãs! Tem que ser mais grossa. Você precisa de um capacete como o meu com o modulador de voz embutido. Você se anotou? Sem o visor, minha voz é assim. Mas com o visor, devolve minhas irmãs! Johnny quer capacete do mal! Cãozinho também! Eu tenho um protótipo aqui. Projetos iniciais que eu ainda não usei. Jura? Você invadir a galáxia vestido de alho poró? Os capacetes fazem você soar assustador e ajudam a derrotar o seu oponente do mal. Conquerer ou não, a torrada está pronta. Ele ainda não emergiu, senhor. Suspeitamos que está escondido em algum túnel subterrâneo ou dando um tempo no porão de alguém. Então, vamos ver se ele não vai sair do esconderijo quando souber que as irmãs dele estão no Super Cócegas 9000! Então o cara faz cócegas, né? E isso é do mal? E ninguém é mais maligno do que você. É verdade. Foi por isso que eu vim aqui primeiro. Seguinte, você precisa de uma porção de frases de efeito, ditados e outros trocadilhos para exagerar. Se eu puder interromper, senhor, o melhor jeito de ser mal é conhecer seu oponente, principalmente a fraqueza dele. Como eu dizia, eu sou um gato. Então digo frases do tipo, se preparem para a gataxtrofe. Ou, sou o gatalizador do seu fim. E outras frases assim, não é, Albert? É sim, senhor. Não deem atenção a ele, porque ele não tem o menor senso de humor. Senhor, eu já nem sinto mais cócegas. Você falou que não sente mais cócegas? Ele é um tijolo com braços e pernas. A gente vai pegar o seu mordomo emprestado também. Meu Deus! Ah, eu vou parar sim. Mas só depois que pegaram o seu irmão pra valer. Surpresa, cócegas. Som das minhas irmãs. O Johnny veio salvar a gente. Quem ri por último ri melhor. Peraí, era eu quem ia dizer isso. Quem ri por último ri melhor. Johnny Dust? Ai, eu tô cheio de cosquinhas, a gente vê. E a sua cabeça de brócolis. Obrigado por facilitar a sua destruição aparecendo aqui. Mas primeiro eu vou acabar com as suas irmãs. Mas não vai mesmo. Como é possível? É uma cita. Elemento surpresa. Ah, não, eu entendi essa de surpresa. Mas eu me referi ao capacete do seu parceiro. É um alho poró, mas não é qualquer um. É o alho que vai poró ao fim. E eu sou o Albert, senhor. Olá, e a Bill's Albert. Eu digo isso porque vão fazer cócegas em vocês até o fim. Começando com você, Johnny Test. Sai da frente, mordomo. Como dizem em Lancaster, me obriga. Foi você que pediu. Rápido, mais rápido, mais rápido. O que está acontecendo? Como assim? Não pode ser. Ninguém resiste a mim. Ninguém resiste. Surpresa. De novo. Agora, o Super Hiper é grudatástica. Parece que o cócegas perdeu a graça. Já falei que quem fala as frases de efeito sou eu. Agora, vamos ver se você gosta. Não, não, para, para, para. Não gosto que façam cócegas em mim. Valeu, Albert. Meu prazer, senhor Jonathan. É, pelo visto, fomos nós que rimos por último, cócegas. Boa frase de efeito, irmãozinho. O que foi isso? Quem sou eu? E que horas são? Johnny atrasado para a escola. Eu não posso me atrasar de novo. Johnny atrasado é Johnny de castigo. Relaxa, hoje não tem aula. Acabamos de te dar poderes, mutantes. Aqui é Hank Ancora com mais um alerta de robô destruidor de cidade. Mandar. 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 As autoridades disseram aos cidadãos que se eles virem o Esmagabô devem imediatamente... O quê? Pessoal, estão me dizendo que esse é oficialmente o centésimo robô a ameaçar a cidade de Forkbelly. Uhul! Ah! Mandar. Mandar. Então é hora do Johnny X e do Super Duque agirem. Mandar. Vamos ver se o Esmagabô aguenta um punzinho. Um punzinho aéreo, eu quis dizer. Aí, Esmagabô! Segura a marola! Vai ser necessário mais do que um Esmagabô para parar a equipe Johnny X. Que tal um ataque surpresa de um Jax? Desculpe por termos rapitado você com uma rede para bomboletas gigantes, Johnny. Mas o general proibiu todos os super-heróis autoproclamados de super-heroiar. Como assim, autoproclamados? Não entendi. Não temam! O senhor irado está aqui! Para trás! O meu cofrinho de porco de próton vai dar o troco nesse monstro de dinheiro mal comportado. Saquearam? Dinheiro? Troco? Piadinha? Aqueles caras em chamas estão roubando o banco. Socorro! Abram alas pro Sargento Economia! O que é isso? Aquele dinossauro não é nenhum bario. Pro Vagem Verde! O Vagem Verde? Senhor irado! Sargento Economia! O Vagem Verde? É sério? Por que o Eugênio, o Congelador e o Dark Vegan de repente viraram mocinhos? Não viraram! Olha, esses heróis na verdade criaram aqueles monstros! Só pra eles chegarem voando e salvarem a cidade na frente de todo mundo. Por que eles iam fazer isso? Por que você mesmo não pergunta a eles? Eu fiz isso pela minha amada Susan Teste. Se ela me visse sendo herói, ela veria como eu sou um cara maneiro. Um cara maneiro? Você sequestrou a Susan umas 30 vezes, Eugênio. Do jeito que fala, parece ruim. Eu também fiz isso pelas gatinhas. Garotas adoram heróis. Eu salvei o TGI Tillsles pra me darem torradas de graça. Eles me deram! Eles me deram! Agora você viu por que tivemos que proibir toda atividade de super-heróis em Pork Valley? Vocês estão livres, mas com uma condição. Sem super-heróismos e nada de salvar a cidade. E nada de voar! Tô atrasado, tô atrasado pra escola! Peraí. Eu não tô atrasado pra escola. Isso é mais uma tarefa pro Johnny X, não é? Não, você tá atrasado. Vai ser impossível chegar na escola a tempo. Há menos? Ah, não. Não há menos. Eu detesto quando você fala há menos. E leva voando, cão. Você ainda tem poderes mutantes. Eu posso ter o poder, mas você ouviu o que o Black e o White disseram sem heroísmos, especialmente voar. Ou seja, o cãozinho aqui não vai voar. Ah, peraí. Eles nunca vão saber. A gente tá sem uniforme. Eles não vão nos reconhecer. Eles... eles fizeram assim. Mas eu tô fazendo assim. Ai, tá bem. Sobe aí. É, algo nos diz que eles nos reconheceram. Vaza! Perfeito. Maravilha. Bom, Johnny, você acha que as regras não valem pra você, né, passarinho? É, tecnicamente era só o cão que tava voando. Ah, muy amigo, hein? O exército não precisa de nenhum de vocês heróis voando por aí. E agora fique aí com os outros esquisitos de capa e pense no que você fez. Vem, gente, hora do rancho. Que tal uma salada de guacamole? Vocês também não seguiram as regras, né? Eu me entendi aí. Eu me senti sozinho. Eu queria torrada. Ótimo. Tem como ficar pior? Eu vou ficar de castigo por faltar aula. É... Na verdade, as coisas estão um pouco piores, Jonathan. Verdade. De forma alguma, esses lençóis aqui são de qualidade. Isso, e a gente criou uma outra onda de monstros para atacar, Pork Belly. Para podermos salvar a cidade de novo. Opa! O quê? E quando eles vão atacar? É... Agora? A gente não pode fazer nada enquanto estiver preso aqui dentro. Espero que não se importem de invadirmos a festa. Digam alô pro X-Móvel, o supercarro oficial do Johnny X. É um modelo completo, incluindo botões de acrobacia, GPS e seus uniformes de reserva na mala. Com o supercarro, a gente não precisa voar. E o general não falou nada com a gente sobre salvar a cidade dirigindo. Ah, não. Eu já vi como o Johnny dirige. Eu não vou entrar nessa armadilha mortal, não. Ele é conversível. O Tató adora andar de carro. Eu acho que a gente ainda não se conhece. Eu sou o irado. O senhor irado. Quem quer trocar de lugar comigo? Então, pra onde eu vou agora? Pro bairro financeiro, que é onde está a minha maior criação até agora. Agora, o garoto barra de ouro. Beleza, vamos ver. Vamos experimentar esse cabo laser. Segura aí. Ouro! Ouro! Eu tô bem. Ah, oi. Aquilo ali foi um supercarro cheio de super-heróis a caminho de salvar a super-cidade. Parecia ser isso, senhor. Não na minha roda. Vamos lá, rapazes. Ah! O que foi isso? Oh-oh. São os meus bandidos de fogo. Ah, eles estão nos jogando pra fora da ponte. Rápido, o botão de acrobacia. Não interessa qual. Raio, trem e pouso. Vamos usar isso aqui. Beleza, menos dois. Só tá faltando um. É, Dark Vegan, aquele tanque assustador é seu? Não, não. Eu criei outro dinossauro de carne. Muito bem. Os seus dias de super-heróismo acabaram. É isso, estamos fritos. É uma forma deliciosa de morrer. Peraí, o que é isso? Ai, o que é isso, gente? É algum tipo de bistecação no Rex? É, raio de eixo com mola. Painéis solares supersônicos. Aquecedores de assento ultratérmicos e vulcanizados. Uh, vamos experimentar esse. Eca! Peraí. Puns? O X-Móvel pode soltar puns? Pode. Irado. Ai, me põe no chão. Eu sou o general. Me põe no chão agora. Superpuns do X-Móvel. E alá, acabou o gás. Ai, não. Ele tá vindo pra cá. O que a gente vai fazer agora? Pra começar, você pode chegar pro lado. Acho que eu vou ter que fazer isso do jeitinho que eu sei e que eu gosto de fazer. Aí, meu amigo, a chapa vai esquentar. Olá, querida. Por onde você andou por toda a minha vida? Muito bem, pode parando aí mesmo. Vocês desrespeitaram as minhas regras, o que eu não gostei. Mas, por outro lado, vocês me salvaram de ser comido por um monstro de carne gigante. O que eu gostei. Então, a gente tá livre e você vai esquecer esse papo de nada de heróis, tá? Não. Claro, hora, bolas. Agora, vocês vão me dar licença, porque o Johnny X tá tão atrasado pra escola que não tem nem graça. Me leva pra escola, cão. Supercão, avante! Encomenda pra Johnny Teste. O que que é? Não sei. Quem mandou? Eu não sei. E o que que você sabe? Que eu tenho muitas entregas pra fazer hoje, então tchau. Mais tocado. Concordo, mas abre logo esse pacote, vai. Você recebeu um pacote? De quem é? O suspense está nos matando. É, olha só, a gente precisa sair mais em família. Abre! Meus parabéns, Johnny! Você ganhou cinco dias com sua família no Cruzeiro Colosso e Maia. Nós vamos sair mais em família! Um navio de 60 metros de altura com piscina, um spa enorme, parque de skate, garotos bonitos só de toalha. Ah, lindos. E o delicioso museu do bolo de carne. Vocês sabiam que eu e seu pai sempre quisemos tirar férias sem os nossos filhinhos? Ah! Uh, disse a última parte em voz alta. Disse. Mas como não tem como se perderem no navio, podemos fingir que vocês não existem. Tudo bem! Façam as malas, família Teste, porque a viagem dos seus sonhos começa agora! Vamos fazer as malas! Ah, eu não me lembro de ter entrado num concurso pra cruzeiro. Desconfia de peixe podre? Sacou? Mar, cruzeiro, peixe. E daí? Tá na hora do cruzeiro de graça! Lembre-se que amamos muito vocês. E vamos só fingir que não temos filhos até a hora do jantar mais tarde, tá, queridos? Tchau! E nós vamos fingir que não temos paz. E eu vou fingir que eu não trouxe meu cachorro. Diz aqui que o navio tem uma pista de esqui, golfe de nove buracos e uma fábrica pra fazer seu próprio pato. O que quer fazer primeiro? Eu quero descobrir como é que eu ganhei essa viagem sem ter entrado num concurso. Então vamos pro parque de skate! O spa? Pensei que queríamos visitar o museu de bolo de carne. Nós temos muito tempo pra isso. Agora é hora de relaxar. Tem razão. Queremos uma massagem profunda. E nós não temos filhos. Piscina. Entrada. Antes de entrar na piscina, vamos combinar de não gostar do mesmo cara. Considerando os problemas de ambas gostarem do que eu, tá combinado. Fica com todos. Não, você fica. Escuta, vamos botar o jaleco de novo e correr! Volta aqui, volta aqui! Zoológico de mascote? Pista de corrida! Safari selvagem? Esse navio tem de tudo. Vamos continuar procurando. O parque de skate deve ficar por aqui. Por que que a gente tá no círculo ártico? Não estamos. Acabamos de sair de Port Valley. Mas tem um iceberg vindo na direção do navio. Relaxa. Eu tenho certeza que o capitão já viu e tá virando o navio. Jú-hú, Jonathan! Ah, não. Ô, Eugênio, por que que você tá com o uniforme de capitão? Como já sabem, eu sou podre de rico. Então, montei um navio luxuoso e depois mandei passagens falsas pra você pensar que ganhou um cruzeiro em família. Eu falei que eu não tinha entrado em concurso nenhum e você nem ligou. Era um cruzeiro grátis. Quem não gosta de cruzeiros grátis, hein? E agora que você e sua família estão a bordo, eu vou bater o navio no iceberg. Enquanto o navio estiver afundando, eu romanticamente salvo a Susan e ganho o coração dela pra sempre. Porque garotas adoram histórias românticas com desastres de iceberg. Você tá maluco? Quase. Eu estou amando. Nós nunca vamos deixar você bater esse navio num iceberg. É, eu imaginei que você diria isso, então. Eu só quero retirar o que eu disse e dizer que eu odeio cruzeiros grátis. Idem. Aproveitem o museu de bolo de carne e... o seu fim. Você será minha, Susan Tass. Ganhar o Tass. Pronto, nos livramos dos manés. Olá, querida Susan. Falando em manés... Ah, não! O navio bateu num iceberg. Eu preciso te salvar de um jeito romântico. Ah, e eu? Ah, é, então... Tudo sob controle. Eu vou te salvar, minha querida Susan. Você não entrou em nenhum concurso. Entrou? Não. Essa viagem toda foi um plano do Eugênio pra ficar com a nossa irmã? Foi. Já tem um plano pra nos tirar daqui? Não. Tenho! Não, não é essa não. Ah, eu sei que tá aqui em algum lugar. Ah, eu falei que tinha peixe podre nesse navio. Ah, o que vamos vestir? Já estão vestindo. Eu não vou nem perguntar. Vamos nessa! Corram para os barcos! Mulheres, crianças e eu primeiro! Por que está me levando pra longe dos botes salvavidas? Porque eu tenho um especialíssimo. Só pra nós. Mordomo, legal. Mas prefiro me afogar do que entrar aí com você. É sério mesmo? Olhem, um bot salvavidas de luxo! Eu sei, o meu plano e todos os passageiros foram por água abaixo. E agora, Capitão Idiota? Olha, eu estou aceitando sugestões. Temos que achar as crianças. Não visitamos o Museu de Bolo de Carne. Tá brincando, né? Neto! Oi, mãe! Oi, mãe! Temos filhos maravilhosos! E o cachorro é ótimo! Eu juro que era pra nós dois termos um final feliz e romântico. E eu juro que se sobrevivermos, vou destruir você! De novo, olha, não era o meu plano. Vamos mais pra cima! O navio vai se partir! Não se preocupem. Eu tenho um sistema de airbags de emergência que funciona só apertando um botão. Mãe! Esse deve ser o pior dia da minha vida. Bom, já que a gente vai morrer, pelo menos a gente vai morrer em família. Eu acho que está na hora de gritar. Estamos salvos! Batemos no fundo do oceano? Ah, imaginei que a gente não tinha ido longe. Cais de porquê, Bel. Podem deixar, eu vou ligar pra guarda-costeira e mandar eles virem nos buscar. Calminha aí, Capitão. Você prometeu pra minha família uma viagem inesquecível e a gente não vai embora até você nos dar uma. Garçom! Aqui, seus hambúrgueres vegetarianos já estão saindo. Mais pra cima, ai, ai, mais pra cima. Esse é o primeiro bolo de carne sem carne servido em São Francisco nos anos 70. E esse pedaço foi servido em Versalhes para Luís XIV. Puxa! É, Eugênio! Bola de canhão! 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 Bola de canhão!